Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer um Hot Valen aquele cachorrão forte, molosso que a gente conhece, o Hot Valen eu estou fazendo ele a pedido de um inscrito aqui pra mostrar esse cachorrão super grande, forte, que muita gente conhece que é considerado o melhor cão de guarda que a gente já viu e a maioria de vocês vive me pedindo pra fazer alguns animais assim, tipo dinossauros muitos dinossauros que eu vou fazer eu já coloquei na minha agenda eu tenho até dias marcados que eu vou fazer, mas só que eu estou adiantando a minha agenda pra fazer uma vez por semana então durante a semana eu vou fazer cada animal e dinossauro pelo pedido das pessoas assim, eu vou colocar na minha agenda aqui que eu já fiz agora que eu decidi fazer esse Hot Valen, daí depois dele, na próxima semana eu vou fazer um outro animal existente assim aí depois dele que eu vou fazer outro dinossauro e passando da outra semana outro dinossauro que eu vou fazer então, vamos começar! Tchau! 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 E finalmente o nosso Hot Valen já está pronto. Olhem só para ele. Podem ver todos os detalhes que eu fiz nele aqui. Olha só aqui que eu mostrei no vídeo como é que eu pintei. Que eu misturei as cores marrom e amarelo que virou dourado. Podem ver aqui. E olha só o rosto dele. Chega mais perto para ver os olhos. A boca aqui, a língua. Tudo do Hot Valen. Um cachorrão forte e molosso. E é isso aí meus amigos. Gostaram do Hot Valen? Se você gostou já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E fiquem atentos porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos para vocês. Eu já estou fazendo uma agenda dos animais que vocês vivem me pedindo para eu fazê-los para vocês. Tchau meus amigos. Até a próxima.